Oi gente, bom dia, estou aqui no novo dia Eu falei pra mim mesmo que nunca ia dormir com essas camisas novas Porque você dorme com essas camisas, elas ficam tudo feias, tudo sabe Só que essa camisa aqui é de marca, tipo, é da Haring Então assim, eu falo assim, Haring, gente, mas Haring é baratinho Tipo, 3 camisas é 100 É caro, não é? Mas bom gente, hoje nesse vídeo eu vou fazer pra vocês aqui um negocinho Mostrar aqui, né, esse tipo dele vlog Olha só que louco que eu botei aqui nesse quarto, ó Isso aqui é o quarto dos gatos, também é o quarto de live, né De estar visto, sabe, de trabalho E eu botei aqui, ó, essa LED, dá pra ver, ó Essa fita LED eu botei aqui, ó Pra dar um, sabe, um charminho, deixar com cara de, sabe, negócio de gamer, sei lá o que e tal Mas gente, na câmera não pega Eu fui fazer o teste e a câmera não pega porque, sei lá, é muito claro Não, a câmera é muito forte, né Mas enfim, eu botei a câmera pra cá, eu não gostei Tipo, ficou feio, né, nos vídeos Agora eu vou botar de volta aqui pra esse lado É, que eu Uma coisa que a quarentena atrapalhou é de colocar a tela Eu ia colocar a tela aqui, né, tanto aqui quanto no outro Porque, gente, não dá pra ficar com a janela aberta Ficou com esses gatos Cuidado, cuidado Eles ficam por aqui, ó Tudo na janela Ah, eles não pula, né, mas vai que pule Olha só a altura Vou mostrar pra vocês a altura, ó A altura daqui, ó Dá pra ver, ó É alto, sabe Tem um caderno embaixo Enfim, ó Não dá pra ficar com essa janela aberta Tem que botar a tela Aqui, gente Mudei tudo Eu queria passar o aspirador Mas será que é muito cedo? Tipo, agora são 8 horas da manhã É, se bem que nessa época de quarentena 8 horas da manhã é madrugada ainda, né Todo mundo deve estar dormindo Mas, ó Bonitinho assim Vou botar aqui pra ficar de volta Gente, olha a minha nova mania agora Pegar a camisa Que eu não uso E vestir os travesseiros Tipo, ó Essa aqui é onde pra ir ter Eu não tenho coragem de usar ela Por quê? Porque ela é muito pequena Talvez agora no inverno, né Eu posso botar uma jaqueta e ir lá por baixo Mas ela sozinha assim, gente Não tem coragem não Ela é por, tipo, sabe Carnaval Mas pra comer travesseiro, ó Ficou bonito Pronto, gente Já fiz a faxininha Limpei Botei de volta aqui o tapete Porque esse tapete não tava aqui, né Gato, ele vomitou em cima Olha só como ficou Ó, fica bonito, né, gente Eu adoro esse LED, ó Ele fica, tipo, de noite Fica melhor ainda Mas de dia tem pra ver, ó Ele fica bem bonito Aí, é Eu não passei o aspirador Deixei o pauzinho ali embaixo Não botei embaixo o tapete Da embaixo dá até um pozinho Dá pra ver aqui, gente, ó Vai ficar aqui, ó Depois eu passo o aspirador Porque se não, né Uma hora dessa O povo vai tudo Não vai se pegar Já é nove horas, né Nove horas de madrugada ainda Vocês estão dormindo? Bom, gente, ó Tomei banho Me arrumei Bonitinho Agora eu vou fazer esse ovo É nosso café da menina É um ovo muito, tipo É um ovo com molho de tomate, né Ele é muito bonito Muito gostoso Eu aprendi ele sozinho Na verdade Eu fazia ovo com molho de tomate Eu fazia assim, ó Pegava o ovo Colocava ele ali na panela Em seguida Eu colocava o molho de tomate em cima Ficava tudo misturado Tudo vermelho Só que, gente Dessa forma que eu aprendi Que eu vou fazer pra vocês É mil vezes melhor É aquele tipo de receita Que você Quanto antes você aprender Melhor Porque eu fiquei pensando Caramba, por que eu não aprendi Essa receita antes, hein Ela é muito boa Eu fiz um jantar ontem E eu não tinha carne Só tinha ovo Eu falei Caramba, eu não vou no mercado Não Uma hora dessa eu não vou Aí o que eu fiz? Eu fiz esse ovo Com tomate Coloquei em cima do arroz Do feijão Gente, ficou incrível Sério Dá pra você fazer num banquete Mas, bom Bora começar Primeiro aqui, ó Coloquei cebola e alho E vou fritar, né Vou refogar aqui, ó Vou botar aqui um pouquinho de óleo Ó, um pouquinho Aí agora, gente Ó, que fritou Você vem com o molho de tomate Aqui em cima Ó, tá até acabando, ó Bota aqui, ó Mais ou menos Umas três colheres, ó Isso pra um ovo, tá, gente? Se for fazer mais ovo Coloca mais molho de tomate Agora é só colocar aqui de novo, né No fogo E deixar ele ferver um pouquinho É, agora a gente Que ferver aqui, ó Ui Só você botar o ovo Tá vendo, ó Bota ele assim, ó E na verdade, gente Esse tipo de ovo aqui Ele já existe Eu acho que o nome dele é Tem vários tipos de nome, né Tem ovo Tem chuca-chuca Ou é chuca-chuca Sei lá, o nome é assim Mas eu faço ele mexido Eu não faço ele igual o chuca-chuca Que é assim inteiro, ó No estilo chuca-chuca Ele é assim, ó Tá vendo, ó Do jeito que tá aqui Você vai agora pegar um pouquinho Um pedaço Botar no prato Mas eu não como gema crua De jeito nenhum, gente Eu não gosto Então agora o que eu faço, ó Vou só mexendo aqui, ó Bem devagarzinho Pra que a gema Ela não se misture Essa é a ideia, gente A gema Ela não pode se dissolver com molho Ela tem que ficar tipo inteirinha Então a gente vai aqui, ó Mexendo devagar Ó Ui Aí a gente tá espirrando muito E pronto, gente Ó, tá pronto o nosso ovo Com molho de tomate É assim que ele fica Quanto mais molho de tomate botar Melhor ele fica, gente Eu acho que aqui coloquei menos Do que eu costumo colocar Mas ele fica muito, muito bom Aí agora que eu tô comendo café da manhã Eu descobri esse pãozinho aqui No mercado Eu nem sei que pão é esse, gente, ó Biscoito do norte ao leite Nossa, ele é muito bom, sério E ele combina muito com esse ovo Bom, gente, aqui está pronto Olha o nosso café da manhã Olha como... Tá, eu sei Eu sou um pouquinho estranha O meu café da manhã Sim, gente É como arroz de feijão, ó Por quê? Porque sim É gostoso Outra coisa Esse arroz aqui É arroz de giló É muito bom Isso aqui é comida de fazenda Eu comi a primeira vez Foi lá num... Esqueci o nome do lugar Foi num shopping aí Esse arroz de giló Juro pra vocês, gente Desde aquele dia até hoje Nunca mais eu parei de comer Aliás, comida de fazenda É muito bom Eu adoro comida de fazenda É muito bom Olha o ovo, gente Que perfeito A câmera está muito forte Mas, ó, gente Ele é muito bonito Esse pão aqui também Eu acho que é de fazenda Sei lá Nunca vi, sim Então, é assim que eu estou comendo, gente Ó, eu boto aqui Em cima do pãozinho, ó Hum 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 E nada de leite No café da manhã Eu bebo água mesmo E por último, gente Ó, meu vício novo, ó Começando pra esse negócio aqui Faz pouco tempo, ó Tá vendo? É iogurte Iogurte Mas esse aqui é muito bom, ó Hum E esse é de pêssego Juro, eu nunca gostei de pêssego Na minha vida Agora eu gosto Gente, não sei se vocês perceberam Mas Eu não botei sal no ovo Vou botar aqui um pouquinho agora Por isso que eu estava sentindo estranho Falei, caramba, que eu tô fazendo errado, hein Logo no vídeo, na câmera Eu tô fazendo errado Mas esqueci de botar sal Ó Bora ver agora A diferença, né Agora ele com sal Sempre bem que perfeito, gente Esse é ovo é muito bom Vocês podem achar estranho, né Tipo Arroz, feijão, café da manhã Mas Vou falar uma coisa pra vocês Quando você começa a morar sozinho Você Faz uma comida, né Vai, um arroz Um feijão Sei lá Qualquer coisa Gente, você come o dia inteiro Não importa o horário Pode ser de manhã De madrugada De noite De tarde Qualquer hora do dia Você vai comer um negócio Por quê? Porque só está você em casa Não tem mais ninguém pra comer E se você não comer Vai estragar Então, gente Quando vocês forem morar sozinho Não achem Não se achem, né Estranho Nem, sei lá Se vocês comerem estrogonofe No café da manhã Tipo Vai ser Vai ser o dia que você vai fazer isso Comer um estrogonofe No café da manhã Ou então Um risoto no café da manhã Sei lá o que Vai um É, fricassê Qualquer coisa Gente Quem mais aí está enlouquecendo Com essa quarentena, hein Eu esses dias, né Essa última semana Gente Eu entrei num estado depressivo Tipo Sabe Num estado depressivo mesmo Sabe por quê? Porque meu fone parou de funcionar Essa quarentena me deixou tão sensível Tipo Tão Não sei Aqui é fazer live, né Aí eu tenho lá meu headset E o microfone do headset Aquele que fala aqui Que vem aqui Ele parou de funcionar Do nada Eu falei Caramba Vou fazer live Isso aqui vai ser bem legal E o headset quebra Gente Isso foi o gatilho Pra eu entrar num estado depressivo Tão forte Sério, gente Eu pensei em um monte de coisa Eu fiquei Caramba, gostoso, hein Pão de leite Com requeijão Gente É bom, hein Primeira vez que estou comendo Mas, gente É isso Não se sentam sozinhos Se vocês estiverem com os nervos Com a depressão Ansiedade em alta Porque, gente Eu também estou Essa quarentena Estão deixando doido Já Mas, gente Esse foi nosso Cafezinho da manhã Tipo Eu gostei Esse ovo é incrível Sério Mas esse ovo aqui Você come a qualquer hora do dia Manhã, tarde, noite Porque ele é muito bom E ele Tipo, eu não consigo Falar pra vocês O quanto ele é gostoso Vocês têm que fazer Faça em casa Como eu falei Você Cebola Alho Dá uma refogada Em seguida Coloca o molho de tomate Bota o molho de tomate Não coloca água Nem nada Só o molho de tomate Aí você tempera Como você quiser Uma erva Sei lá Um pozinho Qualquer coisinha Que você quiser Bota Você bota Aí depois Que dá uma feividinha Você coloca o ovo Em cima inteiro E deixa ele cozinhando Aí você tampa Caso você queira Que ele cozinha todo E você vai comer assim No estilo Do chuk-chuk Mas se não Você tampa ele Depois de estampa E mexe Em seguida vai estar pronto Sério É incrível esse ovo, gente Ele é muito bom Mas, bom, gente Foi esse nosso Cafézinho da Manhã Eu espero conseguir Postar outro vídeo Hoje, né No celular Eu tentar Se eu der Tipo, se eu conseguir, né Eu posto outro, né É meu sonho Fazer dois vídeos por dia Mas, enfim, gente Beijo E mais tarde Talvez Vejo vocês de novo Então, tchau, tchau Tchau We say we love We say we love